Dona Maria, deixa eu demorar a sua filha Mas a minha é um desejo e o céu Que Deus te lua, eu vou fora do céu É São João Dona Maria, deixa eu demorar Vai me desculpando a ousadinha Vocês! Menino Dona Maria, deixa eu demorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Que Deus te lua, eu vou fora do céu Vai me desculpando a sua filha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto